Olá pessoal, eu sou o Plácido, professor da Universidade de Fortaleza de Tecnologia e Inovação e de Empreendedorismo. Fui convidado aqui para falar sobre inovação. Você se acha inovador? A sua empresa é inovadora? Pense como nós podemos construir espaços inovadores, produtos e serviços inovadores. E aí eu vou lhe pedir algo que muitas vezes a gente acha imaginável. Permita. Permita que esse ambiente seja construído. E esse ambiente só pode ser construído se você, enquanto empreendedor, acreditar que as pessoas que compõem a sua organização, a sua empresa, são capazes plenamente de estimular ideias de forma inovadora e criativa, repaginando muitas vezes aquele algo que é normal, comum. Não estou querendo que você pense uma inovação mirabolante. Estou querendo que você pense a inovação como um ato deliberado todo santo dia de querer melhorar, de querer fazer com que nos detalhes o seu produto e o seu serviço se destaquem, chamem a atenção, façam com que aquele que ainda não é seu cliente, reflita quando for seu cliente, quanto tempo perdeu por ter encontrado algo que, porventura, se destaque, porventura, seja inusitado. A inovação, ela para ser construída, ela precisa propiciar ambientes criativos. E a criatividade, apesar de ser algo que muitas vezes a gente acha que não sabe ou que não tem, está na nossa essência. Nós nascemos criativos. Então, enquanto adulto que quer inovar, que quer criativamente estabelecer ambientes, permita que seus colaboradores, permita que você mesmo olhe quantas vezes for necessário para o seu produto e para o seu serviço, imaginando aquele pequeno detalhezinho, muitas vezes, que passou despercebido. E nesses pequenos detalhes, às vezes, grandes descobertas acabam se materializando. A criatividade está para nós, empreendedores, assim como a inovação está para a empresa. Empresa. Empresa não inova se não tiver no seu empreendedor e nos seus colaboradores pessoas criativas. E as empresas que mais inovam se estabelecem, se possibilitam a permitir isso, às vezes, durante anos. Durante anos. Então, não pense que a inovação vai acontecer de um dia para o outro. Pense que toda essa construção vai ser estabelecida com a sua determinação, com a sua disciplina. Aí eu volto a lhe pedir o que no início eu enfatizei. Com a sua permissibilidade para tentar, e muitas vezes, ao errar, aprender com o erro. Espero que vocês capturem essa ideia, que aparentemente é simples, mas ela é extremamente consistente e está presenciada nas principais empresas que inovam. Esse ato tem que ser um ato diário. Domingo a domingo, três vezes, três turnos, manhã, tarde e noite. Mas o que importa é que sua empresa só vai inovar se você permitir que você e quem colabore com você seja criativo. Espero ter ajudado. São palavras aparentemente óbvias. Mas, infelizmente, quando nós vamos para o mundo corporativo, vemos pseudos líderes, pseudos donos, que em vez de estar estimulando a criatividade, estão inimindo. Estão proibindo ousadia, estão sepultando capacidades de transformar, repaginar, melhorar continuamente. Não seja esse. Seja o empreendedor criativo, gerador de ambientes propícios a tornar cada vez mais a sua empresa inovadora. Espero ter ajudado. E lembre-se, criatividade é todo dia, santo dia, a gente querer pensar em melhorar e repaginar.